Boa tarde, meus amigos, primeiramente se inscreve no canal, deixe seu like e coloque os planos bem que estamos na academia de saúde e vem conosco que vamos ali mostrar um pouco pra vocês, um pouco na floresta, na pingueira. E tem uma quadra de rolê lá, o pessoal estão atracados, uns estão na sombra, outros estão jogando. E lá vamos nós. Aqui ainda a floresta é virgem, tem mata pra todo lado. Tem até trilha ali. Direito? Tem um portão ali, tá fechado? Só que falta. Ó, fechado aqui ou não? Uhum. Tem que passar pelo lado. Esquenarquia. Cadearam o bagulho aí pra nós. Não dá pra passar pelo lado ou não? Ah, ali. Pra onde? Não vão. Vão? Nem eu não. Não, não vai ter problema. Se fosse pra ir, já teria caído. Vem. Vem. Isso aí, gente. É a ponte do rio que cai. Vem. Vem, filha. Vem, não tem problema. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu apertei. É, apertei. Só cuidado que aqui tem uma tabuinha que tá faltando, acho que é isso. É por causa disso que eles interditaram. É, tem um probleminha aqui. Tá faltando uma. Aí. Isso que é interditária. Por causa de uma tabuinha interditária a ponte, a pinguela. Que maravilha. Tá, vamos sair por aqui, vamos fazer a volta? Vamos? Sim. Vamos dar uma caminhada.